Tudo bem, Gabichá? Você quer cantar uma chansão preferida comigo? Então, vamos lá! Juntos no meu quarto, você e eu Hoje tem entrega, o que será? Lá é a Ikepil, dockerho! Vocês querem a Ikepil, dockerho! Eu coloco em meu oito, em que rio, em que dar Dando para andar, dano para o meu rar Sao te encaren, tai ilma pallon Tão se achar em talo, o que vai? Suiz, nos amores Pule, bule, le vermel, se trata-vos E se há um problema, se ouve, Passe-se, que tombe da minha! Hey, Gabi! Lemme-nos para o meu quarto! Hey, Gabi! Snorre-me e clorre-me com catse-mea! Kaki, gorgonata, kigatone, raida Chá, um líquido, es que pinou limonada Birba, gato e con Carlita DJ Kenny Si gode la pizza! Famiglia, a scatola e sempre in festa Ma Cushy, gatta fa La siesta! Seguime a miario Dor has-o Assante ireng-o Dor has-e Hángkei garu-gá Haru-chonghe-siná Gotei-go-hángke-hé Hályogunji seng-gá-dô Goc-chong-má Te acompagnare Hey, Gabi! Hola, gato-segá-li Su casa de muñeca Na jae! Hey Gabi! No pewnie Pokażmy wszystkim jak żyje się miau! Hey Gabi! Miau, 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 miau Zabierz z zebrudom kułop Miau, 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 miau Hey, Gabi! Miau, 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 miau Trojoddcy z Pesheri bórom król! Hey, Gabi! Miau! Miau! MIAO